Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor, pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre Fiel Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor, pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre Fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre Verdadeiro justo pra sempre Verdadeiro justo pra sempre É o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre Minha audiência ele já marcou Divadeiro justo pra sempre Mais uma audiência ele já marcou Legenda Adriana Zanotto